Maio de 1968. A França vivia na altura o maior período de contestação social desde a Revolução. Estudantes e trabalhadores instauraram uma nova ordem social depois de terem paralisado o país durante três semanas após uma greve que mobilizou nove milhões de pessoas. Vai ser preciso esperar até 1995 para haver tamanha mobilização, mais concretamente pelo plano do Primeiro-Ministro Alain Juppé que tentou reformar a segurança social e o sistema de pensões. O chefe de governo de Jacques Chirac insiste na necessidade de avançar com a reforma, mas sem sucesso. Ao fim de dois meses de protestos, Juppé deixa que ir a reforma do sistema de pensões. Mas avaliar o custo das greves não é uma tarefa fácil. Estima-se que os 22 dias em que a França esteve paralisada em 1995 tenham custado entre 0,2% e 0,3% do PIB. Muitos defendem, no entanto, que o verdadeiro custo é acima de tudo psicológico. Desde logo devido à paralisia política gerada pelas sucessivas mobilizações. Avançar com as reformas nem sempre é fácil. Um país onde os sindicatos continuam a ter um peso significativo e onde ninguém parece disposto a abdicar direitos. Em 2006, sindicalistas, políticos e alunos manifestaram-se contra o contrato de primeiro emprego, apresentado com o intuito de facilitar a contratação, mas que, segundo os contestatários, facilitava os despedimentos. Quis agir rapidamente, quis apresentar uma solução forte, mas, lamentavelmente, nem todos compreenderam. Mais uma vez, o governo faz marcha atrás. Em março de 2010, o novo desafio, desta vez colocado ao executivo liderado pelo primeiro-ministro François Fillon, contra o aumento da idade da reforma. Milhões de trabalhadores saíram à rua em sinal de protesto. O chefe de governo recusa ceder-se, com uma posição criticada pelo então deputado socialista Manuel Valls. Infelizmente, estamos no impasse. A situação do bloqueio mostra que a força e a ausência de diálogo social numa democracia moderna levam a situações como a que conhecemos.